A CIDADE NO BRASIL Eu acho melhor irmos embora! Essa não... Não, não, não! Eu sou um gato ninja e não uma Numbleberry! Pegar coisas sem pedir não é certo! O Rei Arco-Íris e o Fazendeiro Moço estão chateados com o que fizeram! Saudade, Rei! Saudade? Rei Arco-Íris? Você está com saudade do Rei Arco-Íris! Você fala pé-grandês? É a coisa mais maluca que eu já ouvi! Sim, eu falo um pouco de pé-grandês! Olha, eu já falei que eu sou um gato ninja! Eu não sou um bebê-pé-grande! Muito obrigado! Cai-me, põe do chão! Rei Arco-Íris, está me ouvindo? Vera! Que bom que você me ligou! Você encontrou minhas Numbleberries? Sim, mas eu acho que você deveria vir para a Caverna dos Pés Grandes agora! Estou a caminho! Muito obrigada! Parece que meus amigos pés-grandes acordaram mais cedo! Tão cedo que as tortas de Numbleberry não estavam prontas ainda! E sem tortas, eles devem ter ficado muito famintos! Muito bem, detetives Vera e Batalbee! Vocês resolveram o caso! Ah, eles estão tristes! É, eles estão tristes por terem comido as berries do reino! Oh! E eu também! Estou triste também! Não se preocupem, meus grandes amigos! Nós entendemos agora! Obrigado! Mas e se eles acordarem mais cedo na próxima primavera? E se não tiver nenhuma torta de Numbleberry? Rei Arco-Íris, acha que eles farão isso de novo? Azul Safira! É, isso é um problema! Alguma ideia? Eu tenho uma! Uma bem grande! Ah! Ah, mamãe pé-grande? O bebê quer mais berries! Pés-grandes! Vocês vão passar de comedores de berries para plantadores! Nós vamos ensiná-los a plantar suas próprias Numbleberries! Isso é uma ótima ideia! Oh! Vai levar algum tempo! Hora de usar o meu último desejo! Zip, zap, zoop! Eu escolho você! Acorde, aumentador! Vem meu desejo conceder! Aumentador, vamos fazer dessa mudinha uma grande planta! Um grande pé de Numbleberries! Hora de plantar, aumentador! Hora de plantar, aumentador! Uau! De nada! Agora é só plantar mais algumas mudas e vocês terão Numbleberries prontas para a primavera pé-grande! E o que é melhor que Numbleberries? Torta-se Numbleberries! Bom trabalho, Rei Aquinis! Sabe que somos seis, né? Você tá com fome de novo, Bartupi? Torta-se Numbleberries! Torta-se Numbleberries! Torta-se Numbleberries! Torta-se Numbleberries! Tchau.